Olá, amores do meu Brasil! Estamos de volta com mais um vídeo, vídeo de hoje bem perfumado, bem cheiroso, um toque de romantismo também, porque, pra não dizer que não falei das rosas, né, já tenho esse tema de vídeo aqui no canal, mas hoje eu vou atualizar, vou atender a pedidos, acho que foi duas pessoas que me pediram, o Suzy fala sobre perfume com rosas, e eu sou fã, vocês sabem disso, tá, gente? Sou fã dos perfumes florais, principalmente quando vem com rosas em evidência, eu sou fã mesmo, quando vem com rosas, aí ganha meu coração de uma forma bem gostosa, se flecha meu coração mesmo, e eu sou muito fã, tá, sendo rosa na cor vermelha, rosa na cor branca, rosa na cor rosa, qualquer espécie de rosa ganha meu coração, porque de fato eu gosto, e eu me identifico muito, eu sei que tem pessoas que tem aversão a essa nota de rosa, não curte, eu entendo, eu respeito, mas eu sou muito fã, tá? E a nota de rosa é uma nota muito popular no mundo da perfumaria, né? Vocês parem pra perceber aí que a rosa tá em todos os perfumes, aquele que não tem rosa, ela tá escondidinha ali, mesmo que ela não se evidencie, ela tá escondidinha na pirâmide olfativa, até nos perfumes masculinos, também tem rosa, e traz todo esse toque macio, de aveludamento, de romantismo, traz um toque de sofisticação, a rosa dá vida, fragrância, e eu particularmente sou uma fã de rosas aí, eu sou muito fã de rosas, tá, gente? Amo! Vamos começar então, eu separei aqui nacionais e importados pra compartilhar com vocês, e eu quero começar com o English Rose da Mahogany, vocês estão vendo imagens lindas desse frasco maravilhoso aí, gente, eu posso dizer pra vocês que o English Rose é a nota, é a rosa mais natural que tem dentro da Mahogany, e a Mahogany trabalha muito bem esse lance dos perfumes com florais, principalmente com rosas, né? Eu acho que eles são fãs, assim como eu também, então, pra falar de perfume com rosa, uma rosa bem realista, eu trago hoje o English Rose, bem maravilhoso, é um perfume clássico, ele tem um frescor que tá dentro da modernidade, eu acho que tem tudo pra agradar, e é uma fragrância simples, sim, mas ao mesmo tempo muito agradável, muito, muito, muito perfeita, essa fragrância aí do English Rose, que vale muito a pena vocês conhecerem, tá, gente? É um perfume muito, muito lindo, de repente você tá aí, quer presentear uma pessoa, e sabe que ela gosta dos florais, sabe que ela se identifica com rosa, tá aí esse perfume English Rose, toda linha, né, do English Rose, é uma ótima pedida, vocês encontram na loja Mahogany, tá bom, gente? Tem desde o shampoo, o condicionador, o antitransferante, o óleo, o hidratante, é uma linha vasta e muito linda pra você fazer uma cestona, assim, e presentear a pessoa, acho que ela vai amar, tem tudo pra fazer a pessoa amar, sim, porque é um perfume muito, muito agradável, tá? Parece que o perfumista pegou as rosas, né, macerou junto com o caule, junto com as folhas, macerou, macerou, e transformou nessa fragrância linda aí, que é o English Rose, então fica como dica pra vocês aí, pra falar de um perfume com rosas mais realista, né, porque é uma rosa bem realista que eu sinto no English Rose, tá? Bem fresco, bem gostoso, a fixação, assim, é top na minha pele, e é um dos meus favoritos. O segundo perfume, eu vou trazer uma versão mais sensual da rosa, vou falar do Eliora, né, que é inspirada ao Rose de Shine, de Tom Ford, vocês estão vendo esse frasco lindo aí da Nuan Cielo, que tem esse corino vegetal, né, esse corino fake, e ele é da linha nicho da Nuan Cielo, muito perfeito, tá, gente? Então, assim, é uma versão mais sensual, porque ela é hiper mega sensual, é um perfume com muita, muita mirra, tá? Já vou logo avisando, mas em meio a toda essa pegada esfumaçada, né, da mirra, aqui dentro desse perfume tem a peonha, tem a rosa de uma forma linda, e também muito almiscarada. É um floral com rosas, só que assim, gente, ele tem um lado mais sombrio, até meio que temperamental, é uma rosa mais agressiva, e ao mesmo tempo que ela é agressiva, você usa esse perfume com muitas rosas, você se sente, assim, a dona do poder, porque o bicho é altamente poderoso, tá? É uma rosa mais radical, sim, ela vem bem carregada, essa rosa que tá aqui dentro do Eliora, tá, gente? Tem uma pegada até meio que árabe, sabe? Aqueles perfumes árabes, porque tem esse lado incensado, esfumaçado aí, por conta da mirra, né, e ele é simplesmente maravilhoso. Eu acho que o Eliora, né, inspirado ao Rose de Shine, ele celebra esse lado aí feminino, ele traz feminilidade, né, pra simbolizar esse lado nosso, que às vezes a gente quer jogar pra fora e fica meio tímida, né, fica meio inibida, assim, então esse perfume é totalmente desinibido, porque por onde você passar o seu rastro, vai ficar com ele, e ele dura aí pra mais de 12 horas na pele, tá, gente? É um perfume que pra poucas borrifadas, 3, 4 aí, é o suficiente pra você tá cheirosa aí, ó, por muito, muito tempo, tá? Como eu disse, ele é temperamental, ele tem esse lado carregado e lembra muito os perfumes árabes. Então, o terceiro perfume que eu vou compartilhar com vocês, também da família dos nichos aí da Nuancielo, é o Rose Feury. Gente, hein, eu amo o Feury tradicional, eu poderia ter colocado ele aqui hoje, mas como o Rose Feury é o irmãozinho mais novo, recém-chegado, vou trazer ele aqui, porque é uma das rosas favoritas aí dos últimos tempos, pra mim, tá, gente? Me identifiquei muito com esse perfume. É uma fragrância muito arejada, é um perfume fresco muito, muito chique, muito marcante, né? O Feury tradicional, ele já é mais marcante, ele traz um rastro mais invasivo, ele tem muita lixia, ele tem muita rosa, ele tem aquela pegada verde aí, da nota de Rui Barbo. Aqui no Rose Feury, ele não tem o Rui Barbo, mas ele tem o frescor da lixia e essa pegada rosada, muito lindo. Então, como é que eu imagino uma pessoa com o Rose Feury, gente? Eu imagino uma pessoa de calçadinhas, aquela mulher chique de calçadinhas, camisa branca, e ela tá como? Ela tá fazendo compras nessas boutiques de luxo, né? Muito feminina, ela traz uma vibe muito feminina, ela traz uma vibe muito, muito moderna. É uma mulher que, além de estar muito perfumada, ela está refrescante, né? Com aquela pegada limpa, que parece que acabou de sair do banho, enfim. Ela é chique em todos os momentos, e esse perfume também é chique, e faz com que você fique chique, sem fazer esforço nenhum, porque o Rose Feury é simplesmente maravilhoso, hein? E fica como dica pra vocês também, desse perfume lindo. Se você ama os florais, principalmente com rosas em evidência, uma rosa fresca, você precisa conhecer o Rose Feury, tá, gente? Ó, top, top. Ele tem essa pegada de lixia, com rosas, ele tem pera na composição, é um perfume amascarado, ó, muito, muito maravilhoso, indico muito pra vocês, tá? O outro, vamos falar de uma rosa mais rebelde. Uma rosa mais rebelde, eu trago esse importado, que é o Odimoselle, da Givenchy, um dos meus favoritos. Outra mulher que combina muito com essa fragrância é aquela mulher assim de... Eu diria pra vocês que é aquela mulher que já chegou onde quer. Ela já tem o foco, ela já tem o objetivo dela, ela já construiu tudo o que ela quis. É aquela mulher independente, é aquela mulher que comanda uma sala de reuniões. É aquela mulher que, além de cuidar da própria vida, ela tem sua independência financeira e não depende de ninguém. Ela tem a personalidade dela forte, ela é destemida. Esse perfume combina com essa mulher, tá, gente? É uma obra-prima da perfumaria aí. Ele traz esse lado da rosa mais rebelde, uma rosa mais cortante, uma rosa mais fresca. E é um perfume com uma pegada até meio cítrica pra você usar no dia a dia. Esse frasquinho aí confunde muito, né? Porque você olha pra ele e você vai imaginar um perfume vintage. E não, ele não é vintage. Ele é simplesmente fresco, maravilhoso, né? Tem essa pegada de rosas. Então, na minha opinião, é uma rosa bem perfeita, bem absoluta, que tá aqui dentro do Odimoselle da Givenchy. O outro perfume que eu trago pra compartilhar com vocês é o Idoli, da Lancome. Essa aqui é outra que tem uma fragrância de outro mundo, mas assim, dentro da simplicidade do Idoli. Porque é um perfume simples, relativamente simples. Só que assim, é simples, porém marcante. Eu amo, gente. Uma das minhas rosas favoritas está aqui dentro do Idoli. É um perfume que eu já recebi inúmeros elogios. E isso, assim, é bom, né? Porque aumenta o nosso ego. É sempre bom receber elogios, né? E eu amo, gente. Eu acho que não tem quem não goste do Idoli. Mesmo estando perto da pessoa que está usando ou longe, não tem quem não goste, né? É uma fragrância que não é tão doce. Ele é fresco. E ele simplesmente tem uma rosa perfeita. Então conheça aí o Idoli Eau de Parfum. Já tem vários irmãozinhos, né? Que é os flancres na linha. Mas esse Eau de Parfum é um dos meus favoritos. E esse frasco, Brasil, que vocês estão vendo aí, é coisa linda, né? Não? É coisa linda. Outro perfume que eu vou compartilhar com vocês agora, Sua Majestade, a rosa. Quem é, Suzy? Sua Majestade. Porque é um perfume tipo princesa, rainha, sabe? Que é o Forever Never. Mas, Suzy, tu colocou só um nacional. Calma que eu chego lá. Vamos falar agora de Forever Never, né? Sua Majestade, a rosa. Por que ler tudo isso, gente? É um cheiro lindo. É um cheiro natural. Aqui tem o jasmin, tem a fresa, tem a tintura de rosa, de uma forma bem natural, de uma forma bem radiante. É um perfume cheio de classe. Aquele perfume princesa, mas cheio de classe, sabe? É uma fragrância com rosas frescas perfeita. Para mim, para o meu olfato. E é um dos meus favoritos aí, que é o Forever Never, da Maison Dior. Eu sou simplesmente apaixonada mesmo. Sou. Outro perfume que eu quero compartilhar com vocês, que tem a rosa bem em evidência. Esse Forever Never traz o lado do perfume mais princesa. Mais suave, mais tranquilo para o dia a dia. Outro perfume que traz essa vibe mais princesa é o Femme Diogo Boss. Gente, que perfume lindo. Se você gostar desse perfume, ele vai na vibe aí do Forever Never. Não são iguais, mas ele vai nessa vibe, porque tem rosas frescas em evidência. Ele vai também na vibe do perfume da Lancome, que eu esqueci o nome agora. Como que é o nome? Eu esqueci o nome, gente. Mas se eu lembrar, eu coloco aí na tela. Tá bom? Mas assim, o Femme Diogo Boss são rosas frescas também, bem feminina. É uma delícia. É uma delícia, Brasil. É uma delícia. Vocês precisam conhecer o Femme Diogo Boss. Se você gostar do Florata Rosa do Boticário, você vai gostar do Femme Diogo Boss. Se você gostar do Forever Never, você vai gostar do Femme Diogo Boss. Se você gostar do... Enfim, de todos esses perfumes com rosas aí, tem grandes chances de você se adaptar aí ao Femme. Que é maravilhoso, tá, gente? Bem fresquinho, bem para o dia a dia. Para você vivenciar o seu dia assim. Até para trabalho, ele não incomoda ninguém. O outro perfume que eu quero compartilhar com vocês é o Réced de Nuancielo. Também trazendo essa pegada aí da perfumaria nicho para vocês. O Réced, gente, ele já vem numa pegada mais intensa. Aqui tem as três rosas mais famosas e mais pesadas, mais intensas do mundo da perfumaria. Que é a Rosa de Maio, a Rosa Búlgara e a Rosa Turca. Na composição do Réced também tem a Fava Tonka com o toque do Patioli. Eu vou confessar para vocês que o Réced, ele me assusta um pouco na saída. Mas é um dos cheiros de rosas, com muitas rosas, mais forte que eu já senti até hoje. Então, se você que está aí gosta de perfumes diferenciados, gosta de perfumes com rosas bem em evidência, esse perfume aqui eu considero ele totalmente uma bomba, tá, gente? É para você usar, passar e causar, porque esse bichinho causa. E ele é simplesmente maravilhoso, que é o Réced, tá? Ele também vem nessa pegada de perfumes árabes, sem aquele lado de perfumes esfumaçado. Ele vem com muitas rosas e as rosas aqui são muito, muito intensas. Então, vale a pena você conhecer o Réced também, se você gostar aí dos perfumes com a nota de rosa em evidência, né? Ele é simplesmente maravilhoso. O outro perfume que eu poderia citar aqui, Narciso Rodrigues Forré. Poderia citar o Narciso Rodrigues Forré, poderia citar o Florata Rose, poderia citar tantos outros perfumes aí com a nota de rosa na composição, que eu sou apaixonada. Poderia citar o Grapefruit Rosa, que é dessa linha Águas Intensas de Marroquine, que foi lançada há poucos dias. Simplesmente maravilhoso. A rosa está no coração e é uma rosa fresca, maravilhosa para o dia a dia. Com uma pegada levemente macia, aveludada. Eu amo o Grapefruit Rosa. Enfim, eu tenho vários perfumes com rosas aqui, mas se vocês quiserem, nesse formato que eu fiz hoje, eu posso fazer a parte 2, tá, gente? Então, me deixe saber aqui nos comentários se vocês gostaram, que aí Suzy volta e faz a parte 2 falando dessa coisa linda que me dá prazer, que é falar sobre as rosas, né? Esse lado romântico, cheiroso, satisfatório de você cheirar rosas. Eu amo, eu amo, eu amo demais. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, tá bom? A gente vai se falando no decorrer aí, né, da semana, do mês. E é isso então, tá bom? Um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se assim Deus permitir. Bye, bye.